Bruno Guimarães na esquerda com o Adriano Foi pro fundo, cruzou, dog! Gol! Gol do Atlético! Gol! O furacão, Cirino no mergulho de cabeça! Levantamento do Adriano! A bola atravessou quase toda a pequena área! Lá no segundo pau, o Diogo Barbosa ficou olhando não sei o quê! E aí o mergulho de cabeça, acho que era o Zé Rafael! O Zé Rafael era quem acompanhava o Cirino, parou! E aí o mergulho de cabeça de Marcelo Cirino! Abre o marcador! Aos sete minutos de jogo! O furacão tá na frente, 1 a 0! www.iblus.com.br E aqui vem o Willian, pro Deverson! Goool! 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 Do Palmeiras! Do Palmeiras! Deverson! Deverson! Antecipou bem! Na jogada do Willian! Cruzamento! O Deverson foi mais rápido que o Thiago Heleno! Chegou na frente do zagueiro! Na frente do goleiro! Totózinho, perda a esquerda pra empata! O jogo aqui em Curitiba! Deverson! Palmeiras 1! Atlético Paranaense também 1! Foi rápido! Foi esperto o Deverson! Na marcação, toca de volta na ponta esquerda! Adriano, limpa, tá na área! Cruzou pro gol, vem de cabeça, Marcelo Cirino! É gol! Goool! Atlético Paranaense! Atlético Paranaense! Marcelo Cirino! Camisa 10! Jogada envolvente na esquerda com Rony Adriano! Adriano recebe a jogada! Dribla a Felipe Nelo! Põe no capricho! Dentro da grande área! Marcelo Cirino! Se antecipa! Diogo Barbosa que fica olhando! Zé Rafael fechava também na cobertura! Ninguém marca! Marcelo Cirino mergulha e manda na frente do Everton! pra dentro do gol! Seis minutos e meio, primeiro tempo! Marcelo Cirino! Gol do furacão! Um Atlético! Palmeiras 0! O Everton não tem jeito! Tá feito! Marcelo Cirino! 1 a 0! Furacão! Vinícius Bumeno! William! Na direita, linha de fundo, bateu pra Deverson! Escorou! É gol! Gol! Palmeiras! Deverson! William domina a bola aqui na ponta direita, vai na liga de fundo, olha pra dentro da grande área, põe na primeira trave, Deverson se antecipa ao goleiro Léo, pé esquerdo, põe no bico da chuteira e manda a bola pra dentro, empatando o jogo, 40 minutos e meio do primeiro tempo na arena da baixada em Curitiba, Deverson chega na frente do zagueiro, na frente do goleiro, um toque sutil de pico de pé esquerdo pra empatar no jogo, Deverson, um Atlético, um Palmeiras, Léo não tem jeito, tá feito, Deverson empata, 1 a 1 em Curitiba, Vinícius Bumeno! Pela meia canhota, a tabela, encontrou o Adriano, vem cruzamento pra área, peca e outro, Adriano preparou, cruzou, na boca, ligou, desfile de cabeça, é rede! Cirilo, gol! O Brumegro! O Brumegro! Marcelo, Marcelo Cirilo marca pro furacão! Aqui é furacão, Palmeiras! Aqui é furacão, aqui é o Leirão que ferve o Palmeiras! Marcelo Cirilo agradece e referencia a galera! Que jogada pela canhota, Adriano tem muita qualidade e a cruz é com o pé direito, o chefe fechou direito, eu cruzo com o pé canhoto, que é excelente o cruzamento do segundo a trave, o Everton não sai do gol, é a marca dele, ele não sai debaixo do gol e o Marcelo sabe disso, sobe com tranquilidade, categoria Cirilo, cabeceia pro chão e estufa a Zendes do Palmeiras, na marca de 6 minutos, 6 minutos de bola rolando, dá-lhe furacão pra cima Brincadeiros Atlético, Marcelo Cirilo sai na frente, um furacão na arena, na marca de 6 minutos ele escreve no placar da arena, 1-0 e nessa o Everton não viu nada, ficou parado, você viu tudo Monique Fidel. Sobe de cabeça, Bruno Henrique aproveitou, soltou pra Willian, pé direito, cruzou no banco do gol, Dayverson é rede! Palmeiras, é gol! É gol! Palmeiras! Dayverson! Leo tentou ligar direto pro Adriano, saiu errado, subiu de cabeça Bruno Henrique, aproveitou e aí no cruzamento com perfeição, chega Dayverson de primeira, desvia, por baixo a serinha, tira de Leo e estufa a Zendes do Atlético. Na marca de 40 minutos de bola rolando, 40 de jogo, deixa tudo igual, Dayverson escreve no placar da arena, 1-0 e nessa o goleirão Leo não viu nada, você viu tudo Monique. Abriu na ponta esquerda, lá vem Adriano, dominou, puxou pra canhota, vai cruzar, levantou do outro lado do Marcelo, chegou de cabeça, passou! Gol! 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 Atlético! Gol! No cruzamento da esquerda pra direita, chegou livre, livre Marcelo Cirino, de cabeça coloca na rede e o Atlético Paranaense abre o placar da arena da baixada em Curitiba. Bola na rede, 39 pra terminar, Atlético 1, Palmeiras 0, Everton, essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar, marca o Atlético, comecinho de jogo em Curitiba, Atlético 1, Palmeiras 0, Marcio Espímpolo. Leito o ira, dominou, vai pra boca do gol, cruzou, Dayverson chegou, pé na esquerda, desviou, passou! Passou! Gol! Do Palmeiras! Tem versão de canhota, coloca na rede! O Palmeiras pela direita, jogou o Willian no cruzamento, Dayverson antecipou o goleiro, um toque leve na bola pra colocar na lateral da rede, empata o Verdão na arena da baixada em Curitiba, buscou, buscou, o Verdão foi lá, busca o empate em Curitiba e agora tudo igual do placar da Pan do Campeonato Brasileiro, 4 minutos pra terminar o primeiro tempo da arena da baixada, Dayverson coloca na rede, Atlético 1, Palmeiras também 1, Léo, essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar, Dayverson empata, Atlético 1, Palmeiras também 1, Marcio Espimpo. Na esquerda, a bola vai ficar com o Adriano, vai fazer o levantamento, trouxe pra perna boa, perna esquerda, levantou no segundo posto, é uma cara de cabeça e um gol! gol do Atlético! Atlético, Atlético, conhecemos teu valor! Marcelo Cirino, numa assistência fenomenal de Adriano! Ele colocou a bola na cabeça de Marcelo Cirino e de Peixinho, cabeça preta na bola branca, bola pra dentro! Ele faz uma referência toda especial à torcida do Atlético, Marcelo Cirino! leva a arena à loucura, tiro zero no pro lacar, quando um lateral sabe cruzar a coisa é diferente! 50% desse gol é do jovem garoto, entre aspas Adriano, que golaço! O peixinho de Marcelo Cirino! Um jogador de articulação, um jogador de marcação, um jogador de inteligência, olha o gol! Gol do Palmeiras! No chute do Dayverson! Léo Pereira foi pra bola, o goleiro Léo vacilou e ela entrou! No vacilo da defesa do Palmeiras, há 40 minutos e um empate, complementando o Remy! Caiuata, abriu uma ponta, atenção, vem o Atlético, o Adriano levou pro fundo, levantou, cruzou pro banco do gol, o Cirino livre de cabeça, é gol! 105 FM! Gol! Eu gosto! É de futebol! Gol do Atlético Paranaense! Atlético Paranaense! É de Marcelo Cirino, ele tem a 10 estampada na camisa! Jogada do Adriano, levou pro fundo, preparou cruzamento, levantou, cruzou no segundo palco, livre Marcelo Cirino! Zé Rafael vacilou, não acompanhou e o Marcelo Cirino livre, a queima, a roupa, nada pode fazer o Everton! É gol do furagão! Marcelo Cirino! 6 minutos, primeiro tempo, tá registrado! Atlético Paranaense, 1-0 pro Palmeiras! O Everton, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo, na sua rede! A emissão do futebol! 105 FM! O gol é do furagão, Luiz Marcelo Bigato! A direita pra William, com liberdade, ele domina! Invadiere, cruzou pra Davidson, desvio, é gol! 105 FM! É! É de futebol! O gol do Palmeiras! Davidson tem a 16 estampada na camisa, vai Lacraia! O William recebeu a direita, levantou a cabeça e cruzou, na medida pra Davidson! Davidson, o centroavante, o centro desse bom, ao goleiro e ao zagueiro, pra mandar pro fundo do gol! Empata o jogo, o Verdão! No verde e no branco, uma paixão incontrolável! Chama da Palmeiras! O gol é de Davidson! Canta e vibra, canta e vibra, galera! Averte! 40 minutos de bola rolando, o primeiro tempo tá registrado! Davidson, Palmeiras 1, Atlético Paranaense, também 1, Léo não chora não! Goleirão, a bola dorme no fundo, na sua rede! Aí no fundo, o futebol! Davidson empata o jogo! Gol do Lacraia, gol do Palmeiras! Luiz Marcelo Bigato! Vem o Bruno Guimarães, devolução pra Adriano, limpou pra cima do Felipe Belo, cruzou, olha o gol! E o gol! Marcelo! Gol! É, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! Gol! Sinta a pressão, uma clandicana! Torcedor do Palmeiras, no Paraná e todo o Brasil! Sinta a força do furacão! Sinta a palmeirense! Na jogada trabalhada aqui pelo plano esquerdo de pé em pé! De repente ela sobra para o Rony, que faz o cruzamento! A bola passa pela zaga ali no time do Palmeiras! Aí fecha o Marcelo Cirino, de cabeça! Tem que se abaixar de pézinho, pra testar, pra empurrar a bola pro fundo do balanho! Jogando os sete minutos do primeiro tempo! Sai na frente o time do furacão! Tá na frente o Atlético Paranaense! E senteia a massa rura negra no Paraná e em todo o Brasil! Marcelo é o nome dele! Deixe ao número da camisa dele! Olha o sorriso estampado na cara do teu povo, Marcelo! Olha a felicidade que você provoca na nação rubro-negra no Paraná e em todo o Brasil! Marcelo, Marcelo tá abrindo o marcador aqui na arena! Marcelo! Ele mexe no placar! Tá mexendo no placar aqui na baixada! Atlético Paranaense! Agora tem um! Palmeiras! Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! O relato é meu gol do Marcelo Cirino! Dá o detalhe aí do Anival Crespino! Aqui veio o Palmeiras com o cruzamento vestido na pancara do gol de fio! E o gol dos caras, meu! Gol do time do Palmeiras! No cruzamento ali, de dentro da grande área, fechou o Deverson! Deslocou o goleiro Léo pra empatar o jogo aqui na arena da baixada! Deverson! Há 40 minutos jogados nesse primeiro tempo do jogo! Tudo igual na arena! Deverson! Atlético Paranaense! Um! Um também para a equipe do Palmeiras! Nicolás, Nicolás, França! Na ponta esquerda, manda pra bater, rolou o Adriano! Na ponta esquerda, Adriano! Preparou, cruzamento na boca do Dolcino de cabeça! Gol! É do Atlético Paranaense! É do Atlético Paranaense! Depois da zaga, afasta a bola, Adriano, pelo lado esquerdo! Levou a larga de fundo! Cruzou no segundo pau! E o Marcelo Cirino, livrinho de marcação! Entrou de peixinho! Fuzilou o Everton, que nem teve a reação! Não conseguiu se mexer! Estático em cima da linha! Cirino de cabeça pra abrir o placar! Sai na frente o furacão! Cirino, Cirino, Cirino! Marcelo Cirino! O Everton confere que ela tá lá no fundo do seu gol! Na frente o furacão! Atlético Paranaense! Olha o Palmeiras chegando! William na ponta direita, levantou a bola, quer o gol! Deverson desvia! Gol! É gol, Palmeiras! Teverson pra empatar o jogo na arena! Mais uma saída errada do Atlético Paranaense! O Palmeiras retomou pelo lado direito! William foi a linha de fundo! Cruzou na boca do gol! Deverson antecipou o goleiro Léo e desviou pro fundo do gol! De pé canhoto! Só uma casquinha pro fundo da rede do Léo! Deverson, 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 Deverson! De pé canhoto! É o pé que balança a rede! Explode a torcida! Alve Verde que canta e vibra! Na arena da baixada em todo o Brasil! Deverson! Léo confere que ela tá lá no fundo do seu gol! Palmeiras 1! Atlético Paranaense também 1, Leandro! Bora pela esquerda, Adriano da praia, ele vai fuzir lá, aperta a canhota, levou pro Lêndio! Fundo cruzamento, na boca do gol! Cilino de cabeça! Gol do Atlético Paranaense! Cilino, 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 Cilino marca para o Furacão! Incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano, bola profunda do gol! Cilino, Cilino de peixinho! Jogada atrapalhada, linda jogada do Furacão! Colocando o time do Palmeiras na roda, colocou o time do Palmeiras pra pensar! Cruzamento para Cilino! Ele marca de cabeça, um tiro a queima-roupa no goleiro Everton que fica sem reação! Bola pro fundo do gol, aberto, placar na Arena da Baixada! Atlético Paranaense marca! Cilino é o nome dele! 1 para o Furacão! 0 para o time do Palmeiras, Juliano Iamalco, o nome dele é... Marcelo Cilino, pelo lado direito do cima do time do Palmeiras, o Willian faz o cruzamento! Toca a Dayverson! Gol! Do Palmeiras! Dayverson! Dayverson! O criticado Dayverson marca para o Verdão! Incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano, bola profunda do gol! Dayverson! 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 O menino maluquinho marca para o Palmeiras! Coloca pro fundo do gol! Empata o jogo! Empata o jogo na Arena da Baixada Dayverson! Foi sagaz! Foi rápido, foi ligeiro! Se antecipa! No cruzamento que veio da direita se antecipou a zaga e também o goleiro Léo! Ele bate com a perna direita e desvia! Dá uma casquinha! Coloca pro fundo do gol! Marca! Vibra torcedor do Palmeiras em todo o Brasil! Vibra torcedor do Verdão Dayverson! É o nome dele! Ele tá com tudo! Coloca a bola pro fundo do gol! Empata o jogo na Arena da Baixada! Um pro time do Furacão! Um para o Palmeiras! Dayverson marca para o Palmeiras! Juliano Iamalca! Adriano domina com a perna direita! Na lateral da grande era leva pro fundo! Com a canhota! Cruzamento desse de cabeça! Coloca a bola pro fundo do Atlético Paranaense! É gol, é gol! Para a rede é gol, é gol! Marcelo Cirino abre o placar para o Furacão na Arena da Baixada! Atlético Paranaense! O Adriano é o lateral esquerdo que trabalha sempre com a perna direita! O Felipe Melo tava atento marcando a perna direita do lateral esquerdo do Furacão! Mas aí o Adriano foi inteligente! Viu que tinha espaço para carregar com a canhota na lateral da grande área pela esquerda e fez o cruzamento! Lá na pequena área a bola passou pelo Marco Rubem pelo alto! Mas não passou pelo Marcelo Cirino! Mete a cabeça e na bola e coloca ela no canto esquerdo do goleiro Everton! O Atlético Paranaense desbloqueia a defesa do Palmeiras na Arena da Baixada! Agora sete! Sete minutos do primeiro tempo e o placar na Globo! E o placar em Palmeiras à direita da grande área! O Inha se aproxima da área! Cruzamento pra Deverson! Gol! Do Palmeiras! É gol! É gol! Para a rede! É gol! É gol! Deverson! Volta a marcar pelo Malviverde depois de muito tempo! Deverson esperto na grande área! O Inha recebeu a direita da grande área pois velocidade teve espaço! Um raro espaço que o Palmeiras teve pelo lado direito de seu ataque! O Inha que hoje joga mais perto do Deverson dessa vez se distanciou do centroavante! Veio como um ponta para o cruzamento! A bola tem altura na grande área para Deverson! Ele chega de primeira, bate na saída do goleiro Léo e coloca a bola no canto direito do gol do goleiro do Atlético! O Palmeiras desbloqueia a defesa do Atlético Paranaense na Arena da Baixada na marca dos 41! 41 minutos jogados do primeiro tempo e o placar na Globo e o placar na CBN! Atlético Paranaense! Um! Palmeiras! Também um! Fazia tempo que ele não marcava seu Roberto Leói! Vinícius Moura, não vou negar! Anotei aqui no meu papel! Deverson está próximo de completar um turno sem marcar pelo Palmeiras! Pode zerar tudo isso aí! Tinha feito contra o Havaí lá no primeiro turno! Praticamente 18 jogos! Volta a fazer o Deverson! Ataque do Palmeiras pela direita! Assistência do William! Deverson chegou antes do Léo! E depois, olha lá, beijar a tatuagem! Deverson! Sétimo gol dele na temporada! Impacto o Palmeiras! Um a um! Tá tudo igual! O Palmeiras no momento está a 10 pontos! Passa o Felipe Melo, chegou pra dar o bote! Sobrou no Adriano na esquerda! Cruzamento perigoso! O Cirino é gol do Atlético! Gol! Vem chegando o Palmeiras dentro da área! O cruzamento! Deverson! Não valeu! Por que não? Por que não? Ele não tava impedido! Pois é! Não, valeu sim! É gol! Gol! Do Palmeiras! A jogada na direita! O William Bigode foi esperto! E o Deverson foi dessa vez inteligente! Se antecipou! Meteu o pé na bola! E pôs pro fundo da rede! A rede balança! A torcida canta! Vibra! Meu coração se alegra! E o Verdão empata! Cláudio Ritch! O Deverson fez gol! Ele fez! Cláudio Ritch! Som no o Corre foi nao! O que só viu? Fina de 14 Hit smoke!